Fala rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite, como vocês estão? Começando mais um vídeo da TVO Verde, dessa vez para falar que a Leila quebrou o Caleri no meio. E não foi no campo, não foi quebrando o celular do Caleri. O que a Leila fez? Após esse episódio do Caleri ter dado um tapa na mão do garoto, que é um menino que joga na base do Palmeiras, o que a Leila fez? Ela se antecipou ao Caleri, que pediu desculpas, falou que ia ressarcir o menino. O que a Leila fez? Foi lá, pegou o dinheirinho dela, que ela tem um porquinho na casa dela, quebrou esse porquinho, pegou a grana e comprou o celular para o menino. Tem a foto dela aqui já com o garoto, que é o menino que joga na base do Palmeiras. Esse garoto joga na base do Palmeiras e a Leila foi lá e deu esse celular novo para o menino. Mais uma atitude muito grande da Leila. Acertou mais uma vez, mostrando que o Palmeiras é gigante. Já tinha acertado ao conseguir levar o jogo para casa e mais um acerto dela. Então, Caleri, você errou, pediu desculpa. Não sei se foi de coração ou não, mas a Leila fez mais uma atitude aí. Gostei muito da atitude dela, de ter dado o celular para o menino aí, que é um menino que joga na base do Palmeiras, acho que tem 15 anos, se eu não me engano. E é isso aí, galera. Grande abraço. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal para receber sempre a notificação aqui da TV Alviverde. Grande abraço para todo mundo e é nóis. Valeu, rapaziada. Grande abraço aí. Vamos ficar com a foto do menino aqui que recebeu. Esse celularzinho aqui é carinho, hein? Está tampando ali, mas eu sei que tem uma maçã ali atrás dessa mão, hein? Valeu, rapaziada. Grande abraço.